essa evolução dessas plantas, eu vou mandar um alô para umas pessoas que se inscreveram no meu canal eu quero mandar um alô para Joaquim, que mora a outra táxi da academia da cidade ali da rua 4 para sua mãe Fátima, que tem uma venda ali na rua 7 sua irmã Josiane também, que se inscreveu no canal ontem e mandar um alô também para Edvante, que mora lá em Monteiro, na Paraíba, e a colega dele Dorinha então Edvante, se for outro nome, depois tu diz aí nos comentários, no link aí, alguma coisa que eu não estou lembrado do nome dela não, mas eu acho que é Dorinha, né Edvante? e Pajura, Mercadinho Sousa, Mercadinho ali de Sousa e Jurandito, que tem uma venda ali também na rua 10 ô Ninho, agora eu vou falar de uma planta, rapaz, que eu achei que eu ganhei uma plantinha muito pequena na época mais ou menos dava de 10 a 15 centímetros e ela teve uma evolução enorme olha essa planta aqui, essa planta aqui eu ganhei, ela, ela tinha 10 centímetros já foi de um filho, de uma ramagem que a minha cunhada me deu, que a planta dela era mais de metro de altura essa planta aqui chega a mais de metro o que eu acho interessante é a evolução dela, é a evolução dela, aqui não se perde nada por exemplo, essa folha aqui, vou tirar até uma folha aqui, já tem até uma folha aí plantada, mas vou tirar outra para vocês verem essa folha aqui, essa folha aqui, você enterrou na terra, ela já pega, como já tem outra aqui, aqui é tipo um berçal ela já pega, você deixar aqui com 15 dela, já pega, aí essa folha aqui grande ela cai, aí começa a nascer uns olhinhos agora presta atenção no tamanho, olha essa aqui, talvez dê um centímetro ou dois agora olha esse tamanho aqui, a que eu ganhei era desse tamanho na época já terei bastante filho dela, olha como é que essa aqui já está agora olha o tamanho dessa a planta da minha cunhada, ela tem mais de metro de altura pode olhar aqui, ela está bem bonita, eu não sei o nome dessa planta não, se vocês souberem aí se o povo aí do canal souber como é o nome dessa planta aqui você manda dizer nos comentários, eu não sei o nome dessa planta não mas como a gente vê, já tem bastante, dá para fazer bastante muda, já tem duas muda aqui, já fiz bastante e já tem mais aqui, para a gente fazer uma muda aí pronto para você ver, é uma planta que aproveita tudo e ela se adapta ao frio, ao calor, se adapta a tudo e como aqui em Serra Talhada, Pernambuco aqui essa planta, essa planta aqui vermelhinha aqui nós estamos passando um período de muito frio ela também se adapta, eu pensei que ela ia sofrer um pouco mais e ela se adaptando, eu também ganhei essa planta aqui essa planta aqui, ela bota uma flor muito bonita, azul foi uma colega que me deu, do jardim dela, não sei o nome também, se você souber estou produzindo umas pimentas aqui pimenta aqui, já tem até, pimenta no vaso tem até umas pimentinhas verdes aqui, tem até uns pezinhos aqui também tem alguns plantas para fazer chá, tem ervas cedreiras, tem malvas santo né tem um hortelã fino, esse hortelãzinho, esse aqui é hortelã tem até aqui também um hortelãzinho, já tem um hortelã mais grosso ali aí quando for, chega, chega menino eu também não sei o nome dessa planta aqui, não achei foi até tu que me deu essa planta se você souber o nome dessa planta aqui, gente, pode dizer que eu acho bonito acho bonito e o pessoal me deu a vó e planta aqui eu quero mandar um aluno também para a Silvânia, eu amo achar, cara ô Silvânia, diz aí Silvânia nos comentários de onde é que tu é é